Grande vitória da educação brasileira. A aprovação do novo Fundeb no texto constitucional é fruto de um trabalho de anos, de muita gente no Parlamento Brasileiro vinculada à educação que construiu a muitas mãos o relatório da professora Dorinha, deputada do Tocantins, ex-secretária de Educação, que com muito esforço e dedicação fez valer essa construção coletiva. Quero dizer que a mobilização da sociedade brasileira, através dos educadores, estudantes, trabalhadores da educação, artistas que compreendem essa coirmandade com a educação, esta mobilização fundamental fez valer no texto constitucional esse fundo central de financiamento da educação básica, que vai beneficiar 43 milhões de estudantes, particularmente nos municípios de menor renda e que mais necessitam deste fundo, deste financiamento e desta sustentação da educação básica brasileira. Dia histórico no Brasil, 21 de julho. Isso não é mais alegre, porque nós tivemos 1.367 mortes pelo Covid nesta pandemia. No entanto, é um dia histórico que marca a vitória da educação brasileira, a vitória dessa educação fundamental para a cidadania, a vitória dessa política estratégica, estruturante, que precisa ser sustentada como algo do presente e do futuro. Por isso, a minha solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos, e o nosso parabéns a todos que se mobilizaram, a todos que têm compromisso e a todos que querem fazer com que a educação brasileira seja viva, de qualidade e que possa ser uma oportunidade de igualdade para todas as brasileiras e os brasileiros, crianças da primeira infância até o ensino médio. Então, por isso, 21 de julho, dia histórico de vitória da educação pública brasileira.